Estamos de volta com a Contese Regional, são 7 horas e 54 minutos. Motorista, eletricista e também contador são alguns profissionais com chances de trabalho na região. Veja as demais vagas de hoje na nossa agenda de empregos. Em Pina Bonhangaba, vagas para ajudante de açougueiro, cabeleireiro, frezador, motorista e técnico em informática. O Pate fica na Avenida Albuquerque Lins, 138, no bairro São Benedito. Em Taubaté, as oportunidades de hoje são para assistente administrativo, chapeiro, eletricista, mestre de obras e vidraceiro. O Pate fica no prédio da CTI. Em Caraguatatuba, vagas para biomédico, contador, marmorista, professor de educação física e técnico em contabilidade. O endereço do Pate é Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Já não há mais vagas na rede hoteleira de Campos Jordão para o Corpus Christi. Conseguir hospedagem agora só se houver desistência, o que é raro acontecer no feriado mais badalado da estância. A partir da semana que vem, começam a temporada de inverno e os problemas gerados pelo assédio à principal estância de inverno no país. Por enquanto, as ruas estão vazias. Mas na semana que vem, 250 mil pessoas vão disputar cada centímetro do badalado bairro de Capivari. Esse é o público esperado em Campos Jordão para o feriado de Corpus Christi. Neste hotel, o pacote de 4 dias para casal custa em média 3.500 reais. E o preço não impediu a lotação máxima. Segundo a gerente, os 65 apartamentos já foram reservados. A procura se inicia no início do ano. É um feriado que já virou tradição, só se houver alguma desistência. Mas temos uma lista de espera para outros clientes que já solicitaram há um tempo atrás. Segundo o sindicato que representa o setor, a cidade tem 10 mil leitos em hotéis e pousadas. E não há mais vagas. Reflexo do frio que chegou mais cedo e também antecipou o movimento de turistas. A gente está tendo um movimento bem acima do que a gente estava esperando, agora antes do feriado. Os finais de semana em Campos aqui têm surpreendido aqui o volume de público que está vindo para Campos. Qual a causa disso? Baixas temperaturas, o pessoal procurando alternativas de inverno. E Campos do Jordão, eu acho que ele sempre vai estar à frente aí na parte da escolha aí de quem está procurando algum destino de inverno. O feriadão de Corpus Christi marca a abertura da temporada de inverno. Época em que além dos turistas, problemas de cidade grande também sobem a serra. O trânsito, por exemplo, transforma a principal avenida em um grande estacionamento. A prefeitura pretende incentivar o uso das rotas alternativas que foram criadas há quase 10 anos e ainda são pouco utilizadas. A Secretaria de Segurança hoje, junto com o DSV, estão fazendo um trabalho já para que essas rotas sejam utilizadas, principalmente agora para o feriado de Corpus Christi, orientando e em caso de necessidade, desviando mesmo o trânsito para essas rotas. Um projeto piloto também será testado ainda este mês, a implantação de um ônibus de turismo que vai percorrer as sete cidades do Circuito Mantiqueira. Outra preocupação está na área da saúde. Campos do Jordão, que chega a receber até 800 mil pessoas na alta temporada, possui apenas um pronto-socorro. E além disso, a cidade ainda não tem uma UTI. No Hospital São Paulo, que atende pacientes do SUS, médicos reclamam da falta de salários integrais e a crise financeira ameaça fechar as portas. O prefeito já esteve em reunião com o governador do estado para que realmente o problema do nosso hospital seja solucionado. A cidade precisa mesmo que ele esteja funcionando. Dia 29 agora será inaugurado o nosso novo pronto-socorro, com atendimento também voltado para o turista. E eu acredito que a cidade, tanto a saúde, está se preparando, está se prevenindo para esse feriado prolongado. Mas Campos é mesmo uma cidade muito charmosa, não é? E a gente fica por aqui. Outras notícias no Bande Cidade, primeira edição. E a gente volta na segunda-feira, você sabe. E eu te espero. Um ótimo final de semana. Até lá. Bom, dá tempo ainda, 7h58, de falar um pouquinho das estradas. Tem imagens da Via Dutra, trecho de Aparecida. Neste ponto, o trânsito é absolutamente tranquilo. Problemas já são registrados na região de São José dos Campos. Altura do quilômetro 141, próximo a GM. Quem vai para São Paulo enfrenta 4 quilômetros de congestionamento. Sentindo o Rio de Janeiro, há problemas em Jacareí. Altura do quilômetro 157, também 1 quilômetro de trânsito parado. Sem falar lá naquela região de Guarulhos, onde há 5 quilômetros de congestionamento. Aproveite o fim de semana, hein, para pautar o nosso jornalismo. Dê sugestões de matérias usando o seu telefone celular. Mande um torpedo para o número 72-250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Bom fim de semana a todos. Até segunda-feira. Tchau. Tchau. Assista hoje Top Cine com o filme Alerta Máximo, às 10h15 da noite. Olho na tela. Olho na Band. Tchau.